O interventor do município de Jararipina, o tenente-coronel Adalberto Freitas Ferreira foi convocado pelos nove vereadores do município para prestar esclarecimentos sobre a situação financeira que vive o município. Em uma sessão extraordinária, a população também acompanha as palavras e a explanação do interventor e de sua equipe a todos os vereadores. Em relação ao salário, o salário de julho e agosto, o recurso que tem hoje não parece que os salários estão atrasados, isso não é uma coisa para nós. Nós fizemos uma, tinha uma aprovação temporária que foi feita no início do ano e nós fizemos um discurso em relação ao documento da cura pessoal e tivemos que fazer aí um código que mais de várias pessoas foi publicado agora, só me olha. A gente acredita que, tão próximo, mas tão tão longe também, a receita do município possa adinhar, ter esse recurso para poder quitar as salárias que estão em atraso nos meses anteriores. Estamos fazendo um esforço para manter e parar, pagando dois meses anteriores, para pagar outro salário agora. Acreditamos que se para a casa recida do município, nesse mês de dezembro, tiver uma pequena peste que normalmente se tem, a gente possa honrar também o mês de novembro, mês de dezembro e que dá a fazer também o maravimento das ideias anteriores pessoal foi destacado agora.